Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva, criador do canal Aweb Brasil RJ. Então, eu estou aqui na plataforma Aweb, pessoal, para realizar mais um saque. No total, aqui no Aweb, eu já fiz 10 saques. No total, eu já ganhei 610 dólares. E já saquei 500 dólares. Com um saque de 41 dólares que eu vou fazer hoje, no total de saque, 541. Eu tenho esse valor aqui disponível para saque. Vou mostrar aqui para vocês. Dentro dessa faixa aqui, eu tenho 4.165,18. Eu tenho 41 dólares, desculpa, 41 dólares para saque. No total, eu tenho esse valor aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. É 11.102,49. Quer dizer, eu tenho 110 dólares no total. Sacando os 40, né? Os 41 quer dizer, vai diminuir. Essa parte dos 11.192,48. Isso é o saque. Então, nesses últimos 20 dias entraram essa quantidade de pessoas. 689 pessoas entraram nesses últimos 20 dias aqui na plataforma. Qualquer atividade que essas pessoas fizerem, que são os meus afiliados do nível 1, do nível 8, Eu ganho comissões dele. Comissões dele. Aparece aqui, ó. São pessoas do Brasil e de toda parte do mundo. Inclusive, tem aqui, ó. Esse nível 6 da Argentina, né? Aqui, ó. Interessante, pessoal. E tem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho mais aqui. Eu vou só subir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Isso é rapidinho. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui de outro país. Vamos ver. O Brasil, né? O Brasil tá em peso, né? Vamos ver se tem mais alguém de outro país. Essa bandeirinha aqui, eu não sei qual o país. Só dá pra ver lá no gestante. Tá indo pela UER. As pessoas estão usando. Tá indo em nível 6. Vamos ver se tem mais alguém. Vamos ver. Realmente, o Brasil está em peso. Do nível 1, rapaz, a pessoa argentina. Então, isso é interessante. Isso aqui, ó. Aqui você vê as pessoas de várias partes do mundo que estão afiliados à sua rede no web. De nada, como que eu faço pra me cadastrar no web? Você tem que encontrar o link de alguém. Você pode se cadastrar aí no meu link. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É interessante, pô. É igualzinho ao WhatsApp. Só tem a diferença. Aqui você ganha, tá? Aqui você pode fazer ligações grátis, chamada de vídeos. Funciona igual Skype. Só que você ganha. A plataforma paga pelo uso dela. Da onde vem nossos ganhos, Edna? Vem daqui, ó. Publicidade aqui, ó. Tá vendo? Vem das publicidades. Aqui, ó. Vem das publicidades. Nossos ganhos vêm daí, ó. Da onde vem os ganhos das pessoas no YouTube? Nas publicidades. O web é a mesma coisa, pessoal. Você ganha. É só usar e colocar a gente no teu link. Você vai se dar muito bem. Repetindo, já fiz 10 saques. Com esse saque que eu vou fazer hoje. Vai ser o décimo primeiro. No total, já ganhei 610 dólares aqui no app. Já saquei 500. Com esse saco de 41, vai pra 541 dólares de saque. Eu já fiz aqui no app. Então, vamos lá. Sacar. Opa, desculpa. Não era isso. É. Eu vou sacar para o PayPal, pessoal. Você vai clicar aqui, ó. Opção pra sacar. Vamos lá. Vai abrir a opção de saque. É rápido e breve, pessoal. É rápido e breve, pessoal. Saca para o PayPal amanhã. Lá para as 16 horas já vai estar na conta do PayPal. Hoje, segunda-feira. 11h34 da manhã, 5 de 8 de 2019. Vou sacar agora. E amanhã, na terça-feira, lá para as 16 horas, já vai estar na minha conta do PayPal, pessoal. É rápido e breve. Você paga 100%. Tem várias opções de saque aqui, ó. Vou mostrar pra você, ó. Banco, PayPal, cartão de crédito, recarga pra sua operadora. Crédito, igual app, pra você fazer ligações pra celulares e fixos. Se você tem 10% de retorno, você também pode comprar aqui, ó. Na opção loja, tá vendo? Gastar esse aqui, ó. Você pode pegar esses 41 dólares de esconde pra saque e comprar alguma coisa aqui, ó. Ou então você pode doar todos os seus ganhos pra instituição de caridade. Tem várias. Várias aqui no Brasil. E várias no mundo. A plataforma é incrível, pessoal. Paga 100%. Tá no mercado aí desde 2013. Foi lançada no Brasil em 2016. Você paga desde 2013. Foram investidos milhões, milhões pra construir essas plataformas. Isso aqui não é armação, não, tá, pessoal? É uma coisa séria. Então, vamos lá sacar. Saque. PayPal. Vou sacar aqui para o PayPal. PayPal. Você vem aqui e escolhe o país, né? Que você reside. No caso, o meu, o Brasil. Esse valor aqui, ó. Esse valorzinho aqui, ó. Vou marcar. Vou copiar ele, ó. Vou colar ele aqui, ó. Ver se ele vai colar. Pronto. 4,165. Quanto que dá? Tem um desconto, né? Vou mostrar aqui o desconto pra vocês. Pra você ter valido. Tanto faz para bancos, para cartão de crédito, como para o PayPal. O desconto é isso aí, ó. Não passa disso. Não importa o valor, se é pequeno ou se é grande. É o desconto. No total, vou ficar com 37 dólares. Vou enviar para o PayPal. Aqui eu vou colocar o meu e-mail, ó. O e-mail do PayPal. Aqui nessa opção, ó. Vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Entendeu? Vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Estão vendo aí? Aqui você coloca o seu e-mail do PayPal nessa opção. Que eu estou mostrando aqui pra vocês. Vou colocar o e-mail, vou dar uma pausa. E... Logo, logo estou voltando, ok? Olá, amigos. Voltei novamente. Estão já... Continuando, né? Quer dizer... Aqui, nessa opção, você vai colocar a sua senha, ó. Entendeu? Que senha é essa, Dinah? A senha que você tem acesso ao aplicativo à web. A mesma que você se conecte aí com a plataforma. No seu celular ou no PC. Vou colocar aqui a senha pra continuar. Sacá, vamos lá. Pronto. Vou mostrar aqui pra você, ó. Sua transferência para o PayPal está sendo processado e levará de dois... Há cinco dias úteis, né? Parabéns pelo saque. Obrigado. Então, pessoal. É assim que funciona. É só esperar. Bye-bye. Foi, foi. E até o próximo. Saque, meus amigos. Sucesso pra todos. Eu vou deixar o meu link de cadastro do Aweb na descrição do vídeo, pessoal. Ok? Aí você clica no link e te cadastra. Eu vou receber uma notificação na opção My Wall, né? Vou aceitar você. E vamos nos interagir e ganhar essas moedas aqui no Aweb. Eu vou recolher essas pessoas que entraram nos últimos 20 dias. Como referência a um até o nível oito. Eu vou subir essas pessoas aqui. Recolher elas, ó. Vou clicar aqui em cima e elas vão vir pra cá. Recolhendo. Então, vai pra 17.690, pessoal. Eu acredito que até o dia 30, até o final de agosto, eu vou bater 18 mil pessoas aqui, pessoal. Um abraço. Fui, fui. E aí